A série mais famosa do momento round 6 ou Squid Game chegou no Among Us E neste vídeo eu vou mostrar esse mod que tá muito top Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo E lá vamos nós! E aí gamers, beleza? A pilão aqui e hoje eu vou estar mostrando o mod do Squid Game para Among Us E aqui podemos ver o nome do criador que é o Black Epic Lembrando que os créditos do canal dele tá na descrição E o nome do mod é El Juego Del Calamar Isso aqui traduzido do espanhol quer dizer Squid Game Ou, traduzindo pra nós do Brasil, round 6 Ah, agora eu entendi! Bom, então chega de enrolação e bora ver as skins E lá vamos nós! Acabei de entrar e pode ver que eu tô vestido de líder Igualzinho, véi! Claro, o cara mais top com a skin mais top também de todo round 6 Aquele cara, mano, essa máscara aqui é muito top Pena que não colocaram do jeito certo, tá meio que amassada Mas, mesmo assim, essa roupa ficou muito legal Parece meio que da morte Eu não sei, parece, né? Sim! E aqui no laptop já podemos ver a variedade de cores infinitas que tem nesse mod Inclusive, aqui no final temos duas cores que mudam de cor Bom, vocês não estão vendo muito bem Só que aqui vocês podem ver melhor E aqui também temos as skins dos VIPs Aqueles caras do round 6 que praticamente patrocina os jogos Já dando spoiler aqui Se você não assistiu, corre lá pra assistir Bom, eu não sei muito bem as histórias sobre essas máscaras Mas cada VIP tem uma máscara pra não mostrar o rosto Essa série é muito misteriosa E esperamos logo que tenha a temporada 2 Pra esclarecer nossas dúvidas Mas, enfim Aqui a primeira máscara parece meio que um leão Essa aqui parece uma coruja Essa aqui parece um cervo, um veado, não sei É bicha Essa aqui parece um touro, um bezerro, não sei Essa aqui de novo parece uma coruja Mas parece mais uma coruja E essa aqui é tipo, sei lá, um leão marinho Alguma coisa assim Comenta aí pra mim o que vocês acham dessas máscaras aqui Beleza? E agora vem as skins dos personagens que são o que controla a multidão O primeiro líder, depois do líder normal, é o quadrado E podemos ver que a skin é muito bonita E se você colocar um vermelho dessa cor, por exemplo Essa aqui Podemos ver que fica bem mais bonitinho E ele carrega uma MP5 na mão Se liga Depois pela hierarquia vem o triângulo Que o triângulo manda no círculo E já vamos ver a skin do círculo Mas olha aqui que bonito, mano Tá muito bem feito Só que tem um porém É um quadrado e um triângulo Tá, eu achei que aqui era menor Mas enfim, a mesma coisa É burrico E depois vem o círculo que obedece o triângulo E o triângulo obedece o quadrado E a skin só muda aqui a parte da viseira, digamos assim Mas tá muito bonito O uniforme também é diferente aqui da série Mas enfim, vamos relevar Deve ser difícil fazer skins para o Among Mas eu acho que a Inner Slot poderia aprender com nós, os fãs Que sempre apoiamos os mods E poderia colocar skins muito mais tops E aqui, claro, temos a skin do líder Que colocando um cinza Já fica bem parecido aqui Só fica com a mochila aqui atrás Mas não dá pra cortar Mas fica muito legal mesmo assim E depois temos a boneca assassina Olha o demônio! Corre! É um diabo! Mano, isso aqui é como se fosse um pet, digamos assim É mochila Meu Deus do céu, velho A boneca Essa boneca aqui canta Batatinha frita Um, dois, três Igual os livros Que medo Bom, a boneca tá aqui Depois vem a skin dos participantes Que é uma blusinha meio feia também, né? Eu não gostei muito dessa blusinha aqui não Mas enfim É a blusinha dos participantes Onde mostra o número de cada um E tem essa última skin aqui Que é do cara que praticamente entrega os cartões Aquele japonêsinho safado Coreano, no caso Mano, aquele cara te dá tapa na cara Pra te dar dinheiro E depois te manda pra morte O cara safado, mano O cara que, mano Merece depois Ir pra aquele lugar embaixo da terra Que, meu Deus Você se aproveita de uma pessoa inocente Pra os ricos Acabarem se beneficiando Por diversão Nossa, mano É muito errado isso E os mascotes Não mudou nada Praticamente O visual também não Só que é só isso mesmo As skins aqui Que são os chapéus Que cobre quase seu corpo inteiro Bom, comenta aí Se vocês gostaram desse vídeo Ou não Eu espero que sim Queria agradecer também Os membros Por apoiar o canal E obrigado por assistir esse vídeo Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho